Capítulo 23 Nessa noite vi um fantasma. Não sei se é correto chamar o que vi de fantasma, mas com certeza não é um ser vivo. Um relance foi suficiente para saber que não pertencia a este mundo. Uma vaga sensação me despertou e então vejo a garota. É noite alta, mas há uma estranha claridade no interior do quarto. O luar penetra pela janela. A cortina que com certeza fechei antes de dormir está escancarada agora. A garota é uma silhueta nítida, lavada na brancura óssea do luar. Ela parece ter a minha idade, 15 ou 16 anos. Na certa, 15. É o que acho. A diferença entre os 15 e os 16 é nítida. Miúda e delicada, tem postura correta e nenhum sinal de fragilidade. Cabelo liso cortado na altura do ombro e leve franja caída sobre a testa. Vestido azul claro, saia rodada de comprimento mediano. Não usa meias nem sapatos. Os punhos estão corretamente abotoados. O decote redondo e amplo realça o pescoço bem conformado. Sentada a escrivaninha, ela apoia o rosto nas mãos e fixa olhar num ponto da parede. E cisma, mas não rumina problemas complexos. Parece antes rever uma lembrança agradável de um passado não muito distante. Um leve sorriso surge vez ou outra em seus lábios. Mas a sombra que o luar projeta em seu rosto me impede de decifrar as nuances mais delicadas da sua fisionomia. Finjo dormir. Não pretendo perturbá-la no que quer que esteja fazendo por aqui. Percebo que a garota é um fantasma. Para começar, é bonita demais. Não só o rosto, mas ela inteira é perfeita. Além da conta, para ser real. Ela me parece diretamente saída de um sonho. E essa beleza pura provoca em mim algo próximo à tristeza. Uma sensação muito natural, mas que não deve ser deste mundo. Prendo a respiração debaixo do cobertor. Ela também quase não se move, rosto apoiado nas mãos e cotovelo sobre a mesa. Vez ou outra, o queixo se ajeita de leve no côncavo das mãos e, em decorrência, o ângulo de sua cabeça se altera minimamente. Esse é o único movimento no interior do meu quarto. Vejo as flores grandes e serenas de cursino próximas à janela brilhando ao luar. Não há vento. Não ouço o menor ruído. É como se eu tivesse morrido sem saber. Morri e estou com a garota nas profundezas de um lago na cratera de um vulcão. De repente, a garota retira os braços de cima da mesa e pousa as mãos sobre os joelhos brancos que espiam lado a lado pela barra da saia. Algo parece-lhe ocorrer de repente, pois ela para de contemplar o quadro na parede, move o corpo e volta a olhar para o meu lado. Leva a mão à testa e toca de leve a franja. Por instantes, imobiliza sobre a testa os dedos esguios, típicos de adolescente, como se tentasse lembrar-se de alguma coisa. Ela está olhando para mim. As batidas. As batidas do meu coração soam secas. Contudo, e por estranho que pareça, não tenho a sensação de ser visto por ela. Ela não está me enxergando. Ela está vendo algo através de mim. Tudo é silêncio nas profundezas do lago desta cratera de vulcão extinto há muitos anos. Aqui, a solidão se acumula como barro mole. A luz que varou a espessura da água branqueia o entorno na vaga claridade de uma longínqua só lembrança. Não vejo sinal de vida neste fundo de lago. Quanto tempo teria ela me contemplado? Ou melhor, contemplado o lugar onde estou. Dou-me conta de que o tempo perdeu a marca das horas. aqui ele corre ou estanca ao sabor das emoções. Mas a garota logo se ergue e caminha para a porta em passos calmos silenciosos. A porta não se abre mas ela cruza e desaparece sem fazer o menor ruído. Eu continuo imóvel debaixo das cobertas olhos semi-cerrados não ouso me mexer. Ela talvez retorne. é o que penso ou melhor é o que desejo. A espera é longa mas ela não reaparece. Levanto a cabeça do travesseiro e verifico a posição dos ponteiros fosforescentes no despertador da cabeceira. Três horas e vinte e cinco minutos. Saio da cama e passo a mão na cadeira em que ela se sentara. Não sinto nenhum calor. Verifico a escrivaninha talvez haja um fio de cabelo caído sobre o tampo. Não encontro nada. Sinto-me na mesma cadeira. Massageio as faces com a palma das mãos e suspiro fundo. Não consigo mais dormir. Escureço o quarto e mergulho na cama. Mas o sono não vem. Dou-me conta de que sinto uma atração anormal por essa garota misteriosa. Algo descomunal e poderoso. Diferente de tudo que jamais senti, nasce em meu peito, cria raízes e cresce com firmeza. Enjaulado na caixa toráxica, meu coração ferve, contrai e expande independentemente de minha vontade. Expande e contrai. Acendo a luz, sento-me na cama e assim acolho amanhã. Não consigo ler, não consigo ouvir música, não consigo fazer nada. A mim só me restou aguardar sentado o amanhecer. Volto a dormir um pouco só depois que o céu começa a clarear. Acho que chorei enquanto dormia. Quando acordei, o travesseiro estava úmido e gelado. Eu, porém, não sei o porquê das minhas lágrimas. Pouco depois das nove, o ronco do motor Miata anuncia a chegada de Oshima. Nós dois aprontamos a biblioteca para mais um expediente. Terminada a arrumação, vou fazer o café para Oshima. Ele me ensina como se coa um bom café. Passo os grãos no moedor, levo ao fogo uma chaleira especial de bico fino, espero até ver a água entrar em ebulição. Deixo-a descansar alguns segundos e passo lentamente o café por um filtro de papel. Oshima acrescenta um tiquinho de açúcar, quase nada. Não usa creme. Enfatiza que esse é o modo mais gostoso de se tomar café. Preparo também uma xícara de chá Earl Grey para mim e o tomo. Oshima está com uma camisa marrom de tecido brilhante e manga curta e calça de linho branco. Tiro um lenço imaculadamente limpo do bolso, limpo os óculos e depois me encara com firmeza. Tiro um lenço imaculadamente limpo do bolso, limpo os óculos e depois me encara com firmeza. Você me parece tresnoitado, diz ele. Tenho um pedido a lhe fazer, replico, pois faça. Quero ouvir a canção Kafka Beira Mar. Você me consegue a gravação em disco? Não em CD? Eu preferi em disco antigo. Quero ouvir o som original e, nesse caso, vou precisar também de um toca-discos. Oshima leva um dedo a têmpora e pensa. Agora que você falou, tenho a impressão que vi um velho toca-discos estereofônico no depósito, mas não sei se ainda funciona. O depósito é um quarto pequeno voltado para o estacionamento e iluminado por uma única clarabóia do alto de uma das paredes. Ali está desordenadamente estocado uma série de artigos que, por outra série de motivos, foi recolhido no decorrer dos anos. Móveis, utensílios de cozinha, revistas, roupas, quadros, alguns são provavelmente valiosos, outros, aliás, a maioria não. Alguém precisava ajeitar tudo isto, mas não encontramos ninguém corajoso o bastante, diz Oshima com voz sombria. E no meio daquele turbilhão de objetos que o tempo acumulou, encontramos um antigo estéreo Sansui. O aparelho é de boa qualidade, mas cerca de 25 anos devem ter se passado desde os seus dias de glória. Receptor, amplificador e tocadisco automático. Encontramos também uma coleção de LPs antigos, Beatles, Stones, Beach Boys, Simon & Garfunkel, Steve Wonder, cerca de 30 álbuns, todos da década de 60. Retiro alguns discos da capa. Quase não tem riscos, indicando que o proprietário os ouvia com cuidado. Também não estão embolorados. Acho uma guitarra com todas as cordas e empilhadas a um canto algumas revistas de que eu jamais ouvira falar. Uma raquete de tênis antiquada, ruínas de um passado recente. Acho que os discos, o violão e a raquete de tênis pertenceram ao namorado da senhora Saeki. Como já lhe disse antes, ele morava nesta casa e, se não me engano, guardaram as coisas dele aqui dentro, mas o estéreo parece coisa de época posterior. Carregamos o estéreo e a coleção de discos para o quarto. Tiramos o pó, introduzimos o plugue na tomada, conectamos o toca-discos ao amplificador e ligamos o aparelho. O piloto verde se ilumina e o prato começa a girar suavemente. O estroboscópio hesita momentaneamente, mas logo se decide e se estabiliza. Depois de confirmar que a agulha na cápsula está em boas condições, encaixo no prato giratório um disco de plástico vermelho, o Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band dos Beatles, a guitarra e rompe dos alto-falantes na conhecida introdução. O som é muito mais limpo do que imaginei. Os problemas em nosso país são muitos, mas uma coisa precisamos reconhecer. nossa tecnologia industrial impõe respeito, diz Oshima com leve admiração na voz. Este aparelho esteve muito tempo abandonado, mas a qualidade do som continua boa. Por algum tempo, ficamos ouvindo o disco Sgt. Pepper's. A mim me parece uma melodia diferente daquela reproduzida agora em CD. Oshima diz Achamos o toca-discos, mas, segundo imagino, vai ser um tanto difícil encontrar o compacto do Kafka beira-mar. Virou raridade a esta altura. Em todo caso, pergunto a minha mãe. A probabilidade de ela possuir um exemplar é grande ou de saber quem o possua ao menos? aceno a cabeça. Oshima ergue o dedo indicador no ar à maneira de professor chamando atenção do aluno. Mas, como já lhe disse antes, você não deve tocá-lo em nenhuma circunstância enquanto a senhora saia e que estiver nesta casa. Aconteça o que aconteceu. Entendeu bem? Aceno a cabeça de novo em sinal de compreensão. Lembra a cena do filme Casa Blanca? You must remember this A kiss is still a kiss A side is just a side The fundamental things apply As time goes by As time goes by Nunca toque esta canção, entendeu? Quero fazer uma pergunta Oshima Digo criando coragem Existe alguma garota de uns 15 anos que frequenta este local? Quando você diz este local está se referindo a biblioteca? aceno Oshima pende de leve a cabeça para um dos lados e pensa um pouco Até onde eu sei não existe nenhuma garota de 15 anos nessas redondezas Oshima responde e fixa um olhar intenso em mim como de alguém que espia o interior de um quarto pela janela Qual é a razão dessa estranha pergunta? Porque parece que eu a vi de relance no outro dia Especifique outro dia Ontem à noite Você viu uma garota de uns 15 anos por aqui na noite de ontem? Isso Como era ela? Em Rubesso Apenas uma garota ora cabelo na altura dos ombros vestido azul claro Bonitinha? A Seno concordando É o seu desejo sexual provocando visões Diz Oshima com um sorriso Muita coisa estranha acontece no mundo cáfrica E depois esse tipo de fenômeno ocorre com frequência com garotos heterossexuais sadios da sua idade Lembro-me então que Oshima me viu nu na cabana das montanhas e sinto o rosto avermelhar ainda mais Na hora do almoço Oshima me entrega furtivamente um envelope quadrado com o compacto Kafka Beira Mar Minha mãe tinha um exemplar bem como imaginei Cinco aliás Ela é do tipo que guarda tudo incapaz de jogar coisas fora É um problema sério mas útil em algumas ocasiões Muito obrigado Volto Volto para o quarto e tiro o disco do envelope Acerta andara metido em algum canto sem nunca ter sido usado pois está impecável Antes de mais nada vejo a foto na capa Ali está a senhora Saeque de 19 anos Sentada ao piano no estúdio da gravadora ela encara a câmera Cotovelo no suporte de partituras e queixo apoiado na mão pende um pouco a cabeça para um dos lados e sorri algo acanhada mas com naturalidade Os lábios cerrados se distendem de maneira agradável para os lados criando minúsculas rugas atraentes nos cantos da boca Não parece usar maquiagem Uma presilha de plástico impede a franja de cair sobre a testa Metade da orelha direita espia por entre mechas de cabelo Usa um vestido liso azul claro de mangas curtas e saia rodada O único adorno é uma pulseira prateada no braço esquerdo Pés bonitos descalços Há um par de sandálias delicadas aos pés da banqueta Ela parece ser o símbolo de alguma coisa de um certo tempo e de um certo lugar talvez ou ainda de uma disposição de espírito Parece também um espírito nascido de um encontro fortuito e feliz Certo ar de inocência e candura para todo sempre imaculado paira em torno dela como esporos na primavera Nesta foto o tempo parou Cena de 1969 bem anterior ao meu nascimento A garota que veio ao meu quarto ontem à noite era a senhora Saeque não há sombra de dúvida eu já sabia disso quis apenas me certificar Eu já sabia disso quis apenas me certificar A senhora Saeque da foto tinha 19 anos e a sua fisionomia é um tanto mais madura e adulta que a da menina de 15 anos e o contorno do rosto caso alguém se desse realmente o trabalho de comparar parece mais definido talvez tenha perdido aquela vaga expressão de insegurança da garota de 15 anos mas no geral as duas são idênticas o sorriso da foto é o mesmo da garota que eu vi ontem à noite assim como o são o jeito de apoiar o rosto no côncavo da mão e de pender de leve a cabeça para um lado a senhora Saeque atual naturalmente herdou tanto as feições como o jeito de ser delas sou capaz de discernir na senhora Saeque atual tanto a garota de 15 anos como a jovem de 19 ali estão os traços regulares e o ar etéreo que lembra de uma ninfa e também a silhueta inalterada e isso me deixa feliz mas a foto na capa do disco registra de maneira nítida algo que a mulher madura perdeu algo que talvez pudesse ser definido como o fluxo de energia não é nada extraordinário lembrava uma simples fonte de água translúcida e incolor a brotar secretamente dentre as rochas um tipo de apelo puro e natural capaz de atingir de maneira direta o coração de qualquer pessoa e era esse fluxo de energia especialmente luminoso que emanava do corpo da senhora Saeke de 19 anos sentada ao piano só de ver o sorriso que brincava em torno daqueles lábios já se podia reconstituir o caminho normalmente trilhado por espíritos felizes da mesma da mesma maneira que se visualiza o rastro de luz desenhado por um pirilampo na escuridão noturna fico alguns momentos sentado na borda da cama com a capa do disco na mão não penso em nada deixo apenas o tempo passar em seguida abro os olhos vou para a janela e aspiro o ar externo sinto o cheiro do mar no vento que me chega através do bosque de pinheiros o que vi na noite anterior foi sem dúvida alguma a senhora Saeke de 15 anos ela está viva naturalmente vive no mundo real como uma mulher real de mais de 50 anos e neste exato momento trabalha sentada a escrivaninha da sala existente no andar superior se eu sair daqui e subir as escadas posso me encontrar com ela e também conversar com ela não obstante o que vi ontem à noite tinha sido o fantasma dela uma pessoa não pode estar em dois lugares ao mesmo tempo disser o Shima pode sim em algumas situações agora sei disso com certeza pessoas vivas se transformam em fantasmas e outro fato importante o fantasma me atrai não é a senhora Saeke presente aqui agora que me atrai mas a senhora Saeke ausente de 15 anos uma atração forte além do mais inexplicavelmente forte e isto é real não há como negar pode ser que a garota não seja real mas o que palpita com força é o meu coração real tão real quanto sangue que manchava o meu peito naquela noite o expediente estava para terminar e a senhora Saeke se prepara para sair como sempre o toque toque dos seus saltos ecoa no patamar da escada mal a vejo sinto meus músculos enrijecendo e meu coração pulsando perto da orelha percebo a menina de 15 anos dentro da senhora Saeke lembra um animalzinho furtivo hibernando num côncavo do corpo só eu consigo vê-la a senhora Saeke me pergunta alguma coisa não consigo responder nem entender o sentido da pergunta aliás sua voz alcança meus ouvidos agita os tímpanos daí se propaga para o cérebro que a transforma em palavras mas não consigo relacionar as palavras com o seu significado nervoso enrubeço e respondo algo totalmente sem sentido Oshima responde em meu lugar eu apenas concordo com o aceno a senhora Saeke sorri despede-se de mim e de Oshima e se vai da área de estacionamento vem o ronco do motor do seu golfe aos poucos o ruído se distancia e some Oshima fica um pouco mais e me ajuda no trabalho de fechamento da biblioteca será que você está apaixonado vejo vejo que anda muito distraído fico quieto porque não sei o que responder depois digo escute Oshima a pergunta que vou lhe fazer pode parecer estranha mas pessoas podem se tornar fantasma ainda em vida Oshima que arrumava o balcão se imobiliza e me encara sua pergunta é muito interessante você quer saber da alma humana no sentido literário ou seja metafórico ou no sentido pragmático acho que no sentido pragmático respondo partindo do pressuposto de que fantasmas existem certo certo Oshima tira os óculos limpa-os com o lenço e os repõe esse tipo de fantasma é chamado Ikiryu ou seja espírito vivente não sei quanto aos demais países mas no Japão há muitos exemplos disso na literatura a história de Genji está povoada de Ikiryu no período Heian século 9 a 12 DC ou seja no universo espiritual do povo desse período as pessoas eram capazes de se transformar em espírito ainda em vida viajar pelo espaço e realizar seus desejos você já leu o romance A História de Genji sacudo a cabeça e nego nesta biblioteca existem algumas versões dessa obra em língua japonesa moderna leia-as por exemplo quando a dama Rokujo uma das amantes do príncipe Genji é acometida por crises de ciúmes da senhora de Aoi que é a mulher oficial do príncipe a referida amante se transforma num espírito maligno e surge noite após noite a cabeceira da mulher oficial e tanto a atormenta que por fim acaba por matá-la a senhora de Aoi gerava um filho do príncipe Genji e foi essa notícia que ativou o ciúme da dama Rokujo entendeu o príncipe convoca os bonzos e tenta exorcizar o espírito maligno mas o rancor deste é tão poderoso que nenhum dos recursos de que os bonzos lançam mão surte efeito mas o aspecto mais interessante dessa história é que a dama Rokujo nem imagina que se transforma em Ikiryu durante o sono atormentada por pesadelos ela acorda e se dá conta de que seu cabelo longo e negro está impregnado de um inexplicável o odor de gergelim sem entender nada ela se perturba pois o cheiro de gergelim em seu cabelo é o do óleo usado para exorcizar os espíritos malignos que atormentam a senhora de Aoi sem que ela própria se dê conta a dama Rokujo atravessava o espaço pelo túnel do subconsciente para frequentar a cabeceira da senhora de Aoi esta é uma das cenas mais sinistras e eletrizantes do romance a história de Genjin posteriormente a dama Rokujo fica sabendo do que andara fazendo em sua inconsciência e incapaz de suportar o peso da própria maldade corta o cabelo e renuncia ao mundo portanto a área sombria do nosso espírito só pode ser definida como mundo fantástico antes de Jung e Freud surgirem no século 19 para lançar a luz da análise sobre o nosso subconsciente a correlação entre as trevas do mundo e as do nosso espírito era tão clara que as pessoas não perdiam tempo pensando nisso nem a consideravam uma metáfora e se regredirmos ainda mais no passado as duas trevas não eram sequer correlatas até a descoberta da luz elétrica por Edison o mundo vivia literalmente mergulhado em trevas portanto não havia fronteira definida entre a treva externa material e a interna espiritual ambas se mesclavam e existiam diretamente conectadas desta maneira completa o Shima juntando as duas mãos espalmadas portanto não havia fronteira definida entre a treva externa material e a interna espiritual ambas se mesclavam e existiam diretamente conectadas desta maneira nos tempos de Murasaki Shikibo autora do romance a história de Genji e Kiryu o espírito vivente era um fenômeno misterioso e ao mesmo tempo um estado perfeitamente natural muito próximo ao cotidiano das pessoas o povo dessa época não conseguia pensar nestas duas trevas separadamente mas hoje em dia o mundo já não é assim as trevas externas desapareceram por completo mas as espirituais continuam intactas o que nós denominamos ego e consciência tem como no caso dos icebergs grande parte do seu domínio submersa em profundas trevas e é essa dissociação que origina em nosso íntimo profunda inconsistência e confusão mas ao redor da sua cabana as trevas eram reais Oshima exato ali ainda existe treva real e às vezes vou até lá apenas para vê-las diz Oshima são sempre sentimentos negativos que transformam as pessoas em ikiryu pergunto não possuo conhecimento suficiente para dizer que sim mas o pouco que sei me permite afirmar que espíritos viventes quase sempre tem origem em sentimentos negativos os sentimentos mais intensos que nós humanos experimentamos são ao mesmo tempo particulares e negativos e ikiryu é o resultado espontâneo de um sentimento muito intenso sinto muito mas inexistem exemplos de tais espíritos surgindo para cumprir uma tarefa lógica ou para promover a paz mundial e para amar Oshima se senta numa cadeira e pensa essa é uma pergunta difícil não sou capaz de respondê-la a única coisa que posso lhe adiantar é que nunca vi nenhum exemplo disso mas em histórias do luar e da chuva o Getsu Monogatori há um conto denominado A Promessa do Crisântemo que Cubana no Shigiri já o leu? Não Histórias do luar e da chuva foi escrita por Akinari Ueda no final do período Edo 1600 a 1867 mas o autor retrata o turbulento período de guerras anterior ao período Sengoku nesse sentido pode-se dizer que o escritor era retrô ou talvez saudosista dois guerreiros amigos juram fraternidade esse é um tipo de relação que os samurais prezavam muito jurar fraternidade significava empenhar a vida um ao outro sacrificar a própria vida para salvar a do outro entende os dois moravam em locais distantes e serviam a senhores diferentes um deles diz para o outro quando os crisântemos florirem irei vê-lo sem falta o outro então replica que estará à espera mas o primeiro se envolve com problemas do próprio clã e é aprisionado não lhe permitem sair nem mandar cartas os dias passam o verão chega ao fim o outono começa e logo chega o tempo de floração dos crisântemos daquele jeito ele não poderá visitar o amigo conforme prometera para um samurai o cumprimento de promessas é coisa séria fundamental fidelidade a palavra empenhada é mais importante que a própria vida ele então se mata por desentranhamento e seu espírito percorre léguas e léguas e chega a casa do amigo distante e diante de flores de crisântemo os dois conversam até a saciedade e em seguida o espírito desaparece da face da terra o texto é maravilhoso mas para se transformar em espírito o samurai deve morrer isso mesmo diz Oshima tudo indica que sentimentos como fidelidade amizade ou amor não levam as pessoas a se transformar em ikiriu nessas situações é preciso morrer para se transformar em espírito as pessoas abdicam da vida por fidelidade amizade ou amor e só assim se transformam em espíritos por tudo que sei a gente se torna espírito vivente só em presença de emoções malignas de desejos negativos pensa um pouco a respeito mas talvez haja exemplos de pessoas que em nome de sentimentos construtivos como o amor se transformam em espírito ainda em vida conforme você diz eu não pesquisei a fundo esse tema entende pode ser que isso aconteça diz Oshima o amor é capaz de reformar o mundo tudo é possível em presença dele você já amou alguém Oshima ele mergulha ao olhar no meu atônito escute aqui rapaz não sou nenhuma estrela do mar nem pé de pimenta brava ouviu sou gente de carne e osso está claro que já amei não foi nesse sentido que eu perguntei digo enrubecendo eu sei replica ele e sorri carinhosamente depois que Oshima se vai retorno ao meu quarto ligo o estéreo e ponho o disco Kafka Beira Mar no prato giratório acerto a rotação em 45 e desço a agulha depois ouço a melodia e acompanho a letra impressa no cartão Amém. 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 溺れた少女の指は 入口の石を探し求める 青い頃に裾をあげて 海辺のカフカを見る カフカベラマー Você se situa na beira do mundo E eu na cratera de um vulcão extinto E em pé à sombra da porta Perfilam palavras cujas letras se perderam Lagarta adormecida que a lua ilumina Peixinhos que chovem do firmamento E do lado de fora da janela Soldados de espírito decidido Numa cadeira à beira-mar カフカ pensa no pêndulo que move o mundo O ciclo espiritual se completa E da esfinge que não vai a lugar algum A sombra em faca se transforma E trispaça seus sonhos Os dedos da menina que se afogou Tateiam e buscam a pedra da entrada Ela arrepanha a barra do vestido azul E contempla a Kafka à beira-mar Nos semifirem Uns Bears Amém. 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 Os dedos da menina que se afogou tateiam e buscam a pedra da entrada. Ela arrepanha a barra do vestido e contempla a cáfrica à beira-mar. Ouço o disco três vezes. Antes de mais nada, surge uma dúvida. Por que uma canção com este tipo de letra teria vendido mais de um milhão de cópias? As palavras usadas não chegam a ser difíceis, mas ainda assim são simbólicas e apresentam até certo viés surrealista. No mínimo, não é o tipo de letra que o povo decora rapidamente e sai cantando por aí. Mas, depois de ouvir a canção repetidas vezes, a letra adquire aos poucos um eco familiar. Cada palavra parece encontrar espaço próprio no meu íntimo e nele se fixar. A sensação é estranha. Imagens que vão além do seu sentido se erguem no ar como gravuras recortadas e começam a andar sozinhas, como se eu estivesse em sono profundo e sonhasse. Para começar, a música é maravilhosa, melódica, sem distorções. Não há vestígios de vulgaridade nela e a voz da Senhora Saeque se dissolve na melodia com perfeita naturalidade. Falta-lhe potência e técnica para ser considerada profissional, mas banha suavemente o consciente como chuva caindo sobre lajes de um jardim na primavera. Ela deve ter cantado acompanhando-se ao piano e, posteriormente, a gravadora sobrepôs a essa gravação o som de cordas e o boé. Na certa, por problemas financeiros, a edição é bastante modesta, mesmo considerando a época, mas a própria simplicidade dá viço à obra e, no refrão, surgem dois acordes misteriosos. E aí Os demais são comuns, mas estes dois são inesperados, inovadores. Num primeiro momento, não consigo perceber sua composição e me sinto confuso. Posso até estar exagerando, mas a impressão que tive foi de ter sido traído. A reverberação estranha que me chega aos ouvidos de maneira repentina agita minha alma e me desestabiliza. É uma corrente gelada que, entrando de supetão no aposento, me pega desprevenindo. Mas, quando o refrão termina, a maravilhosa melodia inicial ressurge e me leva outra vez ao íntimo mundo da harmonia. A corrente gelada já não incomoda, a canção chega ao fim, o piano lança no ar a última nota, as cordas mantêm a suave harmonia e o boé ecoa encerrando a melodia. Ouço a melodia repetidas vezes e começo a compreender de maneira vaga por que a canção Kafka Beira Mar cativou tanta gente. Ela é a justa posição de um dom natural e um espírito gentil e puro desprovido de ambição. Uma justa posição perfeita, quase merecedora da qualificação miraculosa. Numa pequena cidade interiorana, certa garota tímida de 19 anos escreve um poema pensando no namorado distante. Em seguida, senta-se ao piano, compõe uma melodia para o poema e depois a canta sem afetação. Ela não a compôs para ser ouvida, ela a compôs para si mesma, para aquecer um pouco o próprio coração. E é essa inocência que comove as pessoas de maneira suave, mas efetiva. Faço um jantar rápido com as coisas que achei na geladeira. Depois, reponho o disco no prato giratório. Sento-me na cadeira, fecho os olhos e evoco a imagem da senhora Saeque de 19 anos, tocando a melodia e cantando-a no estúdio. Penso na cálida emoção que abrigava em si. E penso também na violência sem sentido que extinguiu de maneira inesperada esse belo sentimento. O disco termina, a agulha retorna à posição original. A senhora Saeque escreveu a letra da canção aqui mesmo neste quarto. A certeza me vem depois de ouvi-la muitas vezes. Além de tudo, Kafka é o garoto retratado na pintura a óleo que pende da parede. Sento-me na cadeira da mesma maneira que a garota da noite anterior. Apoio os cotovelos sobre a mesa e o rosto nas mãos. E dirijo o olhar para a parede. Na direção do meu olhar está o quadro a óleo. Não tem erro. A senhora Saeque contemplou o quadro nesta sala e escreveu Kafka à beira-mar pensando no garoto. As sombras da noite na certa se adensavam naquele momento. Fico em pé diante do quadro e observo de pé mais uma vez. O garoto contempla a distância. O olhar é expressivo e misterioso. A um canto do firmamento flutuam nuvens de contorno definido. A maior delas lembra, com um pouco de boa vontade, uma esfinge. Esfinge, penso eu, vasculhando a memória. Era o adversário que o jovem Édipo derrotou. Édipo resolveu o enigma que a esfinge lhe propusera. Ao se ver derrotado, um monstro se jogou num abismo e se matou. Como recompensa pelo feito, Édipo é guindado à posição de rei de Tebas e se casa com a mãe dele, a rainha. E quanto ao nome Kafka, deduzo que a senhora Saeki captou o misterioso ar de solidão que paira em torno do garoto do quadro e o relacionou ao universo kafkiano. E por isso, a jovem o chamou de Kafka beira-mar. Alma solitária a vagar na fímbria das ondas à beira de um mar absurdo. Esse deve ser o sentido do nome Kafka. Descubra a relação comigo não só no nome Kafka e na parte da esfinge, como também em diversos outros versos. Peixinhos que chovem do firmamento. Este é a descrição exata das sardinhas e cavalinhas que choveram na rua comercial do bairro de Nakano. A sombra em faca se transforma e trespassa seus sonhos. Estes parecem se relacionar com meu pai, que morreu, trespassado por uma faca. Copio a letra verso por verso num caderno e a releio diversas vezes. Sublinho a lápis as partes que me incomodam, mas no fim tudo me parece tão sugestivo que não entendo mais nada. E em pé a sombra da porta perfilam palavras cujas letras se perderam. Os dedos da menina que se afogou tateiam e buscam a pedra da entrada. E do lado de fora da janela soldados de espírito decidido. Que sentido tem isso? Ou as aparentes coincidências nada mais são que obras do acaso? Vou até a janela e contemplo o jardim. Penumbra que vem do alto. Eu me sento numa poltrona da sala de leitura e abro o livro A História de Genji em versão de Shunichiro Tanizaki para a língua moderna. Às dez vou para a cama, apago a luz da cabeceira e fecho os olhos. E aguardo o retorno da senhora Saeki de quinze anos. Vamos lá e vamos lá. Sone para o tempo. Espejo o tempo. Espejo o tempo. Obrigado.